NoTeg Games de volta! Então, gurizada, vamos começar aí a nossa série da UEFA Champions League jogando com a Juventus! Então, se vocês aí querem saber como é que eu fiz a Juventus aqui, como é que eu atualizei os uniformes, vai ter o link na descrição aí do meu último vídeo aí que eu tava postando, que eu ajudei o pessoal a baixar e editar os jogadores, os times, emblemas e etc. Então, sem mais delongas, vamos agitar nosso time aqui. Essa Champions League não vai ser tão completa porque não tem todos os times aí da Champions League, mas pelo menos o nosso grupo aqui tá completo. Peguei a Juventus porque era o único time, assim, que tem um grupo completo e que eu gosto do time. Então, a Juventus é o time que eu me identifico aí bastante, da Itália. Então, eu vou fazer aí com a Juventus. Então, o time vai ser esse, todo escalado, então. Vamos lá pra partida. Uniformezinho aqui, vamos ver. Interessante. Beleza, vamos com esses uniformes, então. Juventus e Dílamos a greve, primeira partida aí da UEFA Champions League pelo PES 2017. Então, vamos pra primeira partida, UEFA Champions League, narração do Milton Leite. E começa o jogo, a primeira partida no modo estrela, 5 minutos, como sempre faço aí, né, gurizada. Então, vamos lá, vamos tentar ganhar a primeira partida aí, já pra começar bem a série. Dá um troféuzinho aí já no primeiro jogo pela UEFA Champions League. Vamos pegar essa bola. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Boa, Marquísio. Passou lá em cima, quadro... Ê, faltou aí, faltou aí. Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. Não tá caindo, Chiellini. Chiellini. Littsteiner. Quadrado. Sensacional passe. De bala quase conseguiu. Quadrado, recupera. Não consegue recuperação de bola. Tá continuando. Dinabu Zagreb é a bola. Mandou de longe pra área. Chiellini. Vamos, Pogba. Racha ele, Pogba. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá cumprindo demais, hein. Ih, olha aí a narração do Milton Leite aí, igualzinho do Silvio Luiz, mano. Aquele bordão ali eu conheço. Olha lá, olha lá. Pro de bala. Pro de bala, hein. Quase, quase. Deu um pico nela, goleiro. Boa, Chiellini. Mandou de um kit. Boa pro de bala. Vamos de bala com a bola. Vai bater no cantinho pra fora. Hein? Incrível. Incrível o gol que eu perdi, gurizada. Meu Deus. Acontece, acontece. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. De bala, Mazzucchini. Morata. Olha aí, bateu. Uh, quase, quase. Vamos lá, vamos lá. E lembrando, o UEFA Champions League... É. O UEFA Champions League começou aí na vida real. Então, vamos começar a série praticamente no mesmo dia aí. Dia 14 de setembro. Começando por ali. Começando por ali. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Com a bola. Vamos lá, é nossa. Quadrado. Tem que mandar a bola lá na frente. De bala. Pogba. Marquinhos, Gil. Vamos que a bola é nossa, cara. Vamos que a bola é nossa. O jogo é todo pra nós. Pogba. Pogba. Mandou o Tite. Em cima da bola, rapaziada. E, rapaz, e, rapaz, e, rapaz. Chegou livre pra tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Fica lá embaixo. Boa. Pogba. Marquinhos, Gil. Steiner. De bala. Morata. Pogba. Mandzukic. Pogba. Pro Morata. Tira a zaga. Pogba com a bola. Vai lançar de volta. Vai terminar o primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Zero a zero. Vamos pro segundo tempo, então, gurizada. Vamos pro segundo tempo. A bola já está rolando. Já perdi a bola. Olha que legal, cara. Não, olha. Eu vou te contar, mano. Matsukic. Quadrado. Eita. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Bonucci. Bonucci. Pogba. 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 Vamos, vamos em cima. Vamos em cima. Em vez de avançar. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Pode ser uma boa escapada por aqui. Ele fez a falta. O juiz está certo. Cara, em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí falando sobre o que eu achei aí do PES 2017. Eu não vou ficar comentando durante o jogo aí, para não ficar repetitivo. Mas eu vou fazer um vídeo aí falando de tudo. A ação, jogabilidade, etc. Vamos lá. Pogba. 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 Para o Matsukite. Não. Afasta a zaga. E está 0 a 0 essa partida, gurizada. Será que a gente vai conseguir aí fazer um gol e levar a vitória? Vamos, quadrado. Quadrado com a bola. Perde a bola. Que beleza. Pega. Meu Deus, cara. Que marcação foi essa? Boa. Para o Pogba. Pogba. Matsukite. Morata. E é falta. Opa, 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 opa. Vamos tentar fazer um golzinho de falta então, gurizada. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora, hein? Já pensou, hein? Daqui, hein? O que que é? Já pensou daqui? Deixa eu ver se ele bate bem. Ó, o Marquise bate bem, hein? Daqui então, hein? Gol, será? 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 Subiu muito. Muito longe, cara. Era quase que lá da arquibancada bater a falta. Era o caso para chutar direto. Ah, errou! Morata! Meu Deus, eu errei também! Meu Deus! Que lance! Que lance! Meu Deus! Que errada, hein? Que errada! Boa, boa! Lança lá! Mas o kit bateu! Meu Deus! O que que tá acontecendo com meus jogadores? Estão errando demais! Olha isso, galera! O que que aconteceu, velho? Toquei ali, toquei pro outro kit. Só batei e fazei. O cara tocou pra fora, mano. Ah, velho! Mas acontece, né? Fazer o quê? Vamos pegar essa bola aí, caramba! Vamos, caramba! Vamos, caramba! Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Pega! Dei um, chega pra lá, meu maluco! Chama a polícia! Que o cara está sendo perseguido! Vamos, Marquise! Vamos, Marquise! Vamos, Marquise! Vamos, Marquise! Vamos, Marquise! Saiu a bola! É nossa! É nossa! Littsteiner! Para o quadrado! Meu Deus! Deixou a bola passar de novo! Vai terminar o jogo, cara! Vai terminar o jogo! Vamos ficar no 0x0 na primeira partida da UFSCOS Liga aqui no canal! Queria a vitória pra já conseguir um troféu também! Mas não vai ser possível nesse vídeo! Já estou vendo que não vai dar! E termina a primeira partida! Fim de jogo 0x0! Dínamo Zagreve e Juventus! Mas é isso aí, brisados! Espero que vocês tenham gostado dessa partida, desse vídeo! Se vocês quiserem continuidade, comentem aí que eu quero saber se vocês realmente estão gostando! Beleza? Nos vemos na próxima live, então! Nos vemos no próximo vídeo da série! Se tiver! Então, espero que vocês gostem! Vai ter também MyClub! Vai ter Rumo Estrelato! Só vou esperar a minha atualização! Então, é só aguardar! Master Miga também! Forte abraço a todos! Nos vemos no próximo vídeo! Falou! Deixem um gostei aí no vídeo! Pra ajudar na divulgação! E também se inscrevam no canal! Se não estão inscritos ainda! E ativem as notificações pelo celular! Clicando no sininho ali! Pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal! Então, pelo computador, clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem! Depois enviar para mim todas as notificações e salvar! Valeu! E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital! Que vai estar na descrição! Com ótimos preços! O PES 2017! Vocês não adquiriram ainda! Podem usar o cupom do Discord! Que é a Noteg PES 2017! Vai estar na descrição aí o cupom! E também o link da loja! É só vocês aí passarem lá no site! Colocar o cupom! E comprar na pré-venda! E podem usar esse cupom também! Qualquer outro jogo da loja!